Touro Bem vindo ao seu horóscopo diário. Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem para seu ego. Você é o único que corre o risco de desgastar as pessoas ao seu redor. Poupe os nervos dos outros, assim como os seus próprios. Humor, sua fé em seus próprios valores intrínsecos será sua força e você vai mostrar isso de uma maneira impressionante. Amor, as coisas estão indo muito bem em sua vida amorosa e você não está ansioso com o futuro. Este é claramente um bom momento para construção e para projetos como casal. Encontros parecem ser mais estáveis. Dinheiro, nesta terça-feira você fará progressos consideráveis em seus planos futuros. Você está no lugar certo para agir de maneira concreta. Trabalho, contratações oficiais estão no ar e é hora de encontrar um meio termo. Tenha um bom dia Touro, até amanhã.